Fala meus queridos inscritos no canal Jairo Acabamentos em Construção Civil retornando com vocês com a nossa segunda videoaula da nossa série em marmorização na cozinha parte 2 neste vídeo vocês vão conferir eu estar fazendo a distribuição da textura do texturato da souvenir na pigmentação cinza utilizando a bucha vegetal fazendo então o processo de lixamento após a secagem da mesma com a orbital com a lixa 150 gasta e também fazendo a junção da faixa mestra com essas pigmentações também é o que vocês vão conferir então nesta segunda videoaula, ok? se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal e no ato da inscrição ative o ícone de notificações para que vocês fiquem por dentro das novas postagens aqui no canal e no canto superior direito da sua tela existe um ícone de informações o qual vocês conferem vídeos relacionados ao que vocês estão assistindo vídeos anteriores e posteriores também, ok? vamos lá então pessoal, já fiz então a faixa mestra acabei de fazer ela eu estou utilizando então a mistura com pigmento preto com uma cor bem próxima mesmo com que seja preta agora eu dei uma clareada deixei mais cinza, tá? não deixei preto não aqui na base aqui deixei mais cinza e agora a gente está fazendo a aplicação dos pigmentos com a nossa buchinha vegetal, ok? como vocês estão vendo aqui já foi feita um pedaço aqui na parte vamos lá, ó tem que ficar lá na... é... outra coisa vocês veem que a faixa mestra o lado direito da faixa mestra é por onde eu estou jogando o sombreamento imagine que essas faixas pigmentadas aqui são o sombreamento imagine que tem um ponto de luz lá que está jogando tudo a sombra para o lado direito, ok? então os pigmentos são todos voltados para o lado direito atenção nisso aí esse é um detalhe artístico aí do projeto, ok? aí toma mais um pouquinho, ó bora um pouquinho da nossa buchinha vegetal com um texturado aqui, mais claro que está na tonalidade mais cinza, né? e vem fazendo as pigmentaçãozinhas, ó vem batendo fazendo para onde seguir um padrão de linha, né? não quer deixar tudo torto, né? é... fazendo um desenho de efeito sombra mesmo imagina que isso aqui é uma sombra são faixas que está tendo sombras projetadas, né? para o lado direito essa é a intenção aqui da pigmentação transformar isso em faixas com os sombreamentos do lado direito, ok? vamos lá, vamos pigmentando não pigmenta muito não é meio que moderado, tá pessoal? não enche muito não tem que ter um controlinho na mão para estar fazendo aqui em cima já está protegido com a nossa fita grepe para não sujar a parede tranquilo segue-se uma linha um padrão, né? para não ficar distorcido, né? olha aqui só ok? vocês vão ver que vai dar uma questão de... um minuto eu já vou entrar num novo processo em cima disso aí até dizer que lá vamos fazer uma outra aqui, ó bom Amém. Amém. Ok. Ó. O tempo foi um minuto que a gente está ensaiando, né? já pega uma espátula e já vem fazendo a raspagem pra tirar o excesso lá não deixa secar muito não já pega a espátula já vem raspando você viu que praticamente foi simultâneo esse processo aqui já apliquei e deu uma presinha aqui embaixo e já voltei fazendo a raspagem tá? repito o excesso aqui e continuo e nesse processo de raspagem pessoal eu estou fazendo tanto aqui na aspirimentação tanto na faixa ameaça também ok? olha lá nasce bem bem deixando assim a espátula é de 45 graus e faça esse processo aqui nessa aqui que eu acabei de fazer já dá o tempo de secar então pra mim está fazendo nela também tranquilo pessoal porque se a gente não fizer esse processo de raspagem vai ficar muito grossa vai ficar muito grossa a espessura da textura já que estamos aplicando com a puxa vegetal então isso facilita então deixando bem mais afuneladinho a textura pra gente dar continuidade com as próximas cores de pigmentação com a gente dar continuidade com as próximas cores de pigmentação tranquilo? ok? ok então ok? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL